Eu quero uma novinha com um dedinho de cachorra E desce com um beijo na boca E na hora do sexo saiba seduzir Eu vou tacar o piru aí Eu vou tacar o piru aí E na hora do sexo saiba seduzir Eu vou tacar o piru aí Eu vou tacar o piru aí Eu te come, não te come, o bonde quer te comer Eu vou tacar o piru aí Eu vou tacar o piru aí Hoje nós, hoje nós vai fuder Hoje nós, hoje nós vai fuder Hoje eu vou te empurrar Você vai ver Você vai ver Eu quero uma novinha com um dedinho de cachorra E desce com um beijo na boca E na hora do sexo saiba seduzir Eu vou tacar o piru aí Eu vou tacar o piru aí Hoje nós, hoje nós vai fuder Hoje nós, hoje nós vai fuder Hoje eu vou te empurrar Você vai ver Você vai ver O que eu vou ter Eu vou tacar o piru aí ... Jornalão direita Jornalão 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 Jornalão